Se você não é fã de limpeza, mas ainda assim gosta de sua casa limpa e organizada, esse vídeo é pra você. Eu imagino que a maioria de nós preferimos ambientes limpos. Infelizmente, nem sempre temos tempo, energia ou vontade para cuidar de nossa casa, mas todos, dos mais preguiçosos aos mais ocupados, podem ter uma casa limpa e bonita. Nesse vídeo, eu vou compartilhar 10 truques simples sobre como fazer isso com o mínimo de esforço. 1. Uma pedra, dois pássaros. Se você tem um monte de tarefas pela casa, mas não tem vontade de fazê-las, há um truque para realizá-las. Faça duas coisas ao mesmo tempo. Uma deve ser agradável, como assistir o seu programa favorito, e a outra é a que você não tem vontade de fazer. O tempo voa quando você conversa com seu melhor amigo ou assiste a vídeos interessantes, então por que não realizar algumas tarefas extras? Da próxima vez que você estiver prestes a assistir a um novo episódio da novela que gosta, encontre algo produtivo para fazer enquanto assiste, como dobrar roupas e guardá-las. Enquanto o jantar está no forno, lave alguns pratos, ou enquanto prepara o café, guarde os copos. Você pode misturar tarefas com o prazer da maneira que quiser. Isso pode motivar até o mais preguiçoso de todos a fazer as coisas necessárias. Você também não pode esquecer de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo dicas super valiosas que podem mudar a sua vida. 2. Limpeza do chuveiro. Para manter a porta do chuveiro limpa, você deve limpá-la após o banho para que a água não deixe manchas. Mas não há necessidade de fazer isso todas as vezes. Existe um truque para manter a porta do chuveiro limpa mesmo depois de tomar vários banhos. Tudo o que precisamos é de um lustra móveis básico e um pano macio. Aplique uniformemente na porta e esfregue com o pano. O lustra móveis é a prova d'água, então a água não mancha a superfície. Claro, ele precisa ser reaplicado de vez em quando, mas essa é uma solução mais fácil para manter o seu banheiro impecável. 3. Limpe o chão em segundos. Os aspiradores de pó facilitam a limpeza do chão, mas tem o problema de lidar com os cabos arrastando-os do cômodo para o outro, ligando-os e desconectando-os. Felizmente os aspiradores sem fio são uma opção e eu vou deixar o link de um deles aqui na descrição. É muito mais fácil se motivar para aspirar o chão quando sabe que é fácil e acessível. Essa dica é muito válida para quem faz organização diária e deixa a casa sempre limpa, deixando a faxina completa com água para de vez em quando. 4. Mantenha os produtos de limpeza ao seu alcance. Você provavelmente já ouviu que é uma boa ideia manter as coisas em categorias, o que é uma boa prática, exceto quando se trata de materiais de limpeza. Em outras palavras, se você mantém os itens de limpeza destinados ao banheiro no banheiro e os itens de limpeza da cozinha na cozinha, é provável que você os use com mais frequência. Saber que é facilmente acessível pode motivá-lo a ir em frente e usá-los. 5. Decorações fechadas. Prateleiras abertas decoradas podem definitivamente acomodar a sua casa. Mas eles têm uma desvantagem. Elas coletam muita poeira e certamente não funcionaria para indivíduos preguiçosos. Escolher armários em vez de prateleiras economiza tempo. Primeiro, você não precisa se preocupar em organizar as coisas dentro deles porque eles não estão aparecendo. Porém, é sempre bom mantê-los organizados e somente com coisas que usamos verdadeiramente. E em segundo lugar, todo o conteúdo dos gabinetes está protegido contra poeira. No entanto, se você tem prateleiras abertas em sua casa, é melhor deixar organizá-las ou usá-las para apenas itens essenciais. Acredite em mim, a limpeza irá demorar muito menos. 6. Uso do sabonete correto. Aqui está uma ótima dica para os preguiçosos. Use sabonete líquido em vez de sabonete em barra. Tenho certeza que você notou como o sabonete em barra fica macio quando molhado e bagunça sua saboneteira e a área ao redor. Evite essa bagunça e use a alternativa líquida. A área da brilhará muito sem esforço extra. Se você for utilizar essa dica, você pode fazer como aqui em casa. Compramos o sabonete líquido pela primeira vez e depois somente um refil para não degradar o meio ambiente com excessos de plástico. 7. Pegue um item no caminho. Os fanáticos por limpeza sempre encontram tempo para colocar tudo em seu devido lugar. Mas se você não quiser fazer isso, aqui vai uma dica. Sempre que você for para outro cômodo, pegue algo que é de lá e leve com você. Em seguida, basta colocá-lo em seu lugar. Não há necessidade de encontrar um tempo específico para devolver as coisas aos seus lugares. 8. Ajudantes de limpeza. Felizmente, existem todos os tipos de truques quando se trata de manter sua casa limpa, que tornam nossas vidas mais fáceis e nos poupam tempo. Por exemplo, use uma bacia para evitar que respingos sujam o micro-ondas. Ou, ao fritar, use uma tela de respingos para a frigideira. É mais fácil limpar a gordura de uma tela de respingos do que do fogão e ao redor. 9. Máquina de lavar louça não é apenas para pratos. Apesar do brasileiro não ter o costume de ter esse equipamento em casa, a máquina de lavar louça é uma das maiores invenções da cozinha. E pode fazer mais do que apenas lavar pratos. A máquina de lavar louça multifuncional também pode lidar com coisas como os bonés, alguns pequenos brinquedos, galochas, batatas e cenouras. É claro que eu vou deixar o modelo de uma aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. E claro, as batatas e as cenouras devem ser lavadas sem detergente. Basta colocar os itens que deseja lavar dentro e voltar a deitar no sofá ou continuar com as suas tarefas. 10. Truque de limpeza de escova de vaso sanitário. Limpar um banheiro não é uma das coisas mais agradáveis de se fazer. Apenas um truque simples pode reduzir o tempo gasto nisso. Despeje um pouco de detergente em um porta-escova de banheiro que após o uso diário ele irá limpar automaticamente. Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.